Tu me és 4? Bah, oui, j'ai mis 4, c'est ça, parce que... Tu não me as escanei, mon documentaire. J'attends. Maravilha. Após várias perguntas, nos vídeos que eu tenho publicado no Facebook e no Youtube, vou fazer este videozinho para me mostrar como é que eu grave os meus vídeos. Bom, no Windows também podem fazer isso. Talvez será um bocadinho mais complicado. Eu também optei por fazer mais complicado nisso e acabei por chegar ao ponto que cheguei. Utilizo Mac. Isto é Mac. Tem várias aplicações para poderem tocar guitarra. existem pessoas que ligam a guitarra à entrada mic ou à anilha do Mac, que eu não aconselho muito, mesmo sabendo que funciona, funciona efetivamente, mas a carta de som não é propriamente, não está propriamente preparada nem eletronicamente. Não está preparada eletronicamente para receber o sinal de guitarra ou um telefone. do Mac. Desaconselho vivamente a fazerem essa operação. Em contrapartilha, podem e devem comprar uma peça uma peça destas. É um Bellinger, ou seja, cozinha barata. Bellinger, ou seja, esse 102 o interface tem uma saída para headphones, tem o drone e tem sinal alto ou baixo. Eu sei. Custa a volta dos 30 euros ou 26 dólares ou 24 dólares coisa mais ou menos. Isto que eu utilizo mais frequentemente. Depois tenho ali na mesa que eu utilizo mais quando faço registros gravações ou gravações com voz e com guitarra. mais utilizo mais quando faço gravações de guitarra clássica acústica, pronto. Não clássica, mas semiacústica clássica. E quando dar voz também. Também tenho um microfone. E pronto, basicamente este é o material que eu tenho de ter essencial. Porque a voz eu posso... Poderia meter diretamente com o Plain In que pensei a tentar por falar de mais a guitarra. Prefiro muito ela na mesa de mistura depois do sinal da mesa que vem ao computador já vai entrar no lugar já vai entrar tarde já poderá ser. Se vocês tiverem bem na mesa melhor ainda. Esta é uma mesa antiga. As mesas modernas com 4, 6 canais, 8 canais que vem com a saída USB ali diretamente com 3.0 se for preciso de ligação ao computador ou Mac. Então eu utilizo isto e aconselho. Ou escolho uma interface USB ou uma pequena mas a mistura não é muito caro. E ligam a vossa guitarra eu tenho o meio de gravação para ligar a vossa guitarra corretamente. Depois no computador ou no Mac. Então tem que instalar ou programas no Windows com uma amplitude no YouTube depois tem vários tem o Guitar Pro o Guitar Reaver pá Cubase entre muitos outros existem muitos e no Mac é a mesma coisa o Grammy não são gratuitos tem o Audacity que se é gratuito mas pronto eu prefiro utilizar outros o Audacity é bom para fazer o registro mas não funciona com o amplificador o Amplitude é correto não é muito caro mas é correto é muito 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 com as coisas flexível não é bom mas é bastante complexo depois temos o Logic Pro que não é mal também muito bom e utilizo de vez em quando eu tenho um grande mas por acaso agora eu não tenho aqui tenho que estudar se quiser mas está na minha Apple Stop então o Amplitude que utilizo é este praticamente não está aqui no mute o que vocês não vão ver agora eu não tenho aqui o som e esta é a guitarra aqui uma das guitarras que eu utilizo para tocar aqui é bom que o som sai direto é direto não há não há cadência de termo para lá é direto eu vou consultar o som porque é um bocado um cómodo não que eu utilizo isto para produzir o som que eu quero o efeito que eu quero então eu tenho aqui a selecionar o que eu quiser e quando eu quiser os efeitos aqui os petais posso me meter aqui mais pedais não tenho no mute logicamente mas posso me meter isto posso escolher aqui os amplificadores porque eu que me vão melhor não há que gostar de música aqui temos os microfones a distância que eles podem meter a posição posso escolher mesmo a qualidade do microfone é é é é é é é é é tenho estas opções todas muito muito completo francamente é é muito é pois temos aqui os efeitos que podemos dar aqui é bastante é isto é o som que está que se está aqui depois eu que se desmuda para o outro que é este aqui que até posso mostrar show recording monitor até posso mostrar que sabe não me custa nada então eu tenho aqui o registro é estou monitorizado se vocês quiserem mas eu posso fechar mas é que está gravada sei lá mas aqui não podemos ver as opções que devíamos dar que é configure recording e isto chama-se spring flow e são pura graça as opções que ela nos dá posso gravar então posso gravar então o meu ambiente de trabalho posso que neste caso eu não quero estar bonito ao estar posso gravar o vídeo da câmara de uma outra câmara neste caso tem uma microsoft HD e depois posso gravar o vídeo do microfone específico que neste caso eu estou gravando é do large camera que também pode utilizar no mac e antes de tudo eu gravo escolhi tem esta opçãozinha aqui que para gravar o som do áudio do sistema que é o que se eu abrir um vídeo é o som que o vídeo vai me dar vai captar o vídeo e assim por diante e em ação desta forma quando faço a gravação não tenho que fazer uma edição no final para desincronizar o vídeo com o som a pista de som está sincronizada com o vídeo e quando eu acabo de fazer o meu vídeo carrego um stop e vai o meu vídeo como esta depois seleciono eu não faço edição no vídeo para fazer a edição no vídeo é que eu grave em cima do vídeo vamos aqui vídeo tac 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 mas não faço não que eu faço e sempre faço sempre começo o meu vídeo por lá do som na pista do meu vídeo não que ajusto o vídeo como eu quero se eu preciso eu faço uma limpeza né como é que vai o som do fundo o oito fundo como que quiserem se tiver um cada oito fundo também se tira mas para fazer uma questão de prática e finalizando eu metendo o meu ponto como nós quisermos que eu posso até vou passar aqui a passar um bocadinho não é assim eu filmei aqui o vídeo até está aqui um bocadinho alto mas vai passar por sempre foi um pico simplesmente não tenho aqui parece que quando saturamos muito o som eu mostro aqui o som olhado em vermelho e eu consegui tirar então aparentemente não está saturado e pronto não vejo que está feita eu vou ser desçam de sons que eu posso se falar venha por aqui faça uma exportação e vocês vão venir roteir os vídeos em começo que eu vou passar a mostrar para finalizar o vídeo aqui e voilà finalizando o vídeo vamos lá bom bá espero que goste eu tenho um night compartilho subscreva tchau